Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, já vim trazer pra vocês comprinhas, algumas coisinhas que eu comprei no site da Renner e no site da Ehring. Eu gosto bastante de comprar no site da Ehring também, tem loja da Ehring aqui na minha cidade, mas eu também gosto de comprar no site que tem várias promoções legais. E eu vou começar mostrando pra vocês a primeira comprinha que é essa tiarinha que eu comprei lá no site da Renner, gente. Comprei essa tiarinha aqui, eu achei que eu não ia gostar, mas acabei gostando. Eu acho que ela quebra um galhão, eu estava com o cabelo meio aqui já meio... Porque faz o quê? Três dias que eu não lavo o cabelo, porque eu lavo o cabelo cada três, quatro dias. Então hoje ou amanhã eu vou lavar. E aqui na frente a estrada estava tudo enroladinho e ela já ajudou bastante, achei bem legal, gostei bastante. Acho que vou usar bastante. Deixa eu falar pra vocês mais uma coisinha, gente. Se vocês caem ouvindo barulhos, aqui do lado está tendo reforma, o vizinho do lado, o vizinho da frente está fazendo reforma. E eu esperei ontem, antes de ontem, hoje eu falei, não, hoje eu vou gravar. Porque o barulho é demais e eu não consigo gravar. E geralmente eu gravo com a luz do dia, eu não gosto muito de gravar à noite, porque eu não tenho aquela luz artificial, sabe? Então se vocês ouvirem barulho, gente conversando, é aqui o vizinho que está reformando. Então eu comprei essa, estava na promoção lá na Renner, acho que de vinte e pouco estava R$ 9,90. E veio junto essa daqui, R$ 9,90, entra junto com o estrequinho de cabelo que eu amei. A gente amarra no cabelo assim, olha, ele fica o lacinho. Achei muito fofinho, os dois por R$ 9,90. Achei muito barato, acabei comprando e vou usar demais. E achei a estampinha, gente, muito fofa. Gostei demais da estampa e comprei. E a tiarinha eu amei, gostei muito. Na hora eu fiquei um pouquinho com medo, mas depois eu acabei gostando. Lá também, de R$ 29,90, essa bijuteria aqui, eu gosto bastante das bijus da Renner. Gosto mais das bijus da Renner do que da C&A e da Marisa. Eu acho a Renner, as bijus deles são melhores. E eu comprei essa daqui, olha, que o valor dela, olha aqui, ainda veio com o valor R$ 29,90. Estava R$ 9,90, a promoção, que eles fazem umas promoções loucas lá de bijuterias. E quando tem assim, eu sempre compro uma ou outra coisinha. Então, eu comprei esse colarzinho aqui, olha, que ele é bem fofo, bem bonitinho. É uma chucker, né, bem curtinha, bem bonitinha. E você pode usar ela, compor com outra também, fica bem bonito. E também, comprei esse, e veio junto, né, por R$ 9,90, gente, olha só. Veio junto esses brincos aqui, olha. Na falta de um brinco, vieram dois brinquinhos. Olha só, um com a pedrinha vermelhinha, igual da, olha só. E o outro com a pedrinha verde. Olha que bacana, vieram dois brinquinhos, mais um colarzinho. Vieram dois brinquinhos, mais um colarzinho por R$ 9,90. Então, muito barato, R$ 10,00. Eles fazem lá de vez em quando essas promoções, olha aqui, ó. Era de R$ 30,00, acho que tá, não dá pra vocês verem. R$ 39,90. E depois foi pra R$ 29,90 e depois eu paguei R$ 10,00, R$ 9,90, olha só. Então, é bem legal vocês darem uma olhadinha nas promoções das bijus de vez em quando lá na Renner. Vocês que gostam de comprar online assim como eu gosto, que vocês vão achar coisas ali muito legais. Eu já comprei várias bijus lindas por R$ 9,90, R$ 19,90, gente, é maravilhosa. Agora eu vou mostrar pra vocês uma camiseta, é roupa, é uma camiseta masculina, mas eu quis muito mostrar pra vocês. Olha que camiseta linda, gente. Olha que tecido dessa camiseta. Deixa eu mostrar pra vocês aí pertinho. Olha que tecido lindo e que camiseta bem costuradinha, né? A Renner, tudo lá é muito, as roupas deles são muito boas. Eu comprei essa camiseta pro meu marido e eu vi lá o valor dela. Ela, se eu não me engano, era R$ 100,00 alguma coisa, R$ 90,00 alguma coisa, uma coisa assim. E tava por R$ 39,90, gente. Eu falei, nossa, e tinha o tamanho dele. Tem bolsinho, geralmente o homem gosta de bolsinho, né? E esse bolsinho é tipo um bolsinho meio interno, sabe? Tá vendo? Achei muito bonitinha e eu comprei pra ele. Ele amou, achou linda também. E é um tecido fresco, sabe? Pro verão, assim, o tecido, esses furinhos aqui. Não é furinhos, mas assim, esse tecido todo assim, desse jeitinho aqui, ele é mais fresco. Ele gostou muito. Então, eu paguei R$ 39,90. Essas compras foram lá na Renner. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Hering. Gente, na Hering eu caí no cavalo de um jeito. Eu comprei no site da Hering. Se bem que, ainda bem que aqui na minha cidade tem a loja física e eles trocam, sabe? Então, eu vou trocar lá. Porque pra ir no correio, enfrentar fila, dá uma preguiça danada. E eu comprei, ó, no site da Hering. E veio tudo no saquinho, tudo bonitinho, mas eu já tirei. E o que que eu fiz? Eu comprei uma... Vou mostrar pra vocês. Eu comprei três vestidos na promoção lá. E, olha só, esse vestido preto, gente, ele ficou um balaio. E ele é o número, é o tamanho G. E ficou, gente, enorme. Ficou horrível em mim. Ele ficou tudo caindo aqui no ombro, sabe? Ficou parecendo que eu tinha colocado um saco no corpo. Ficou muito feio. Eu olhei e falei, ah, será que dá pra apertar? Falei, ah, não vou não, vou trocar. Esse daqui, eu vou trocar ele. Ele é assim, ele é muito bonito, mas teria que ser o M. O G tá demais, é um balaio, gente. Muito feio. Gente, ignora o barulho, gente. O pessoal, o pedreiro aqui do lado, eu acho que ele ama um martelo, uma marreta. Porque o dia inteiro, papapá, papapá. Gente, ai, chega da dor de cabeça. Reforma é assim mesmo, né, gente? Aí, esse vestidinho, eu estava com nenhuma expectativa pra ele. Amei ele no site, lindo, maravilhoso. Mas a hora que chegou, eu até ia derrissar. Falei, gente, olha o tamanhinho do vestido que chegou. PP, gente. Eu uso G ou M, dependendo da situação lá na N. Talvez eu uso M, porque a N, eles têm um tamanho maior. Mas, geralmente, eu uso G. E esse vestidinho é desse tamanhinho. Aí, eu falei, não, gente, mandaram errado. Mandaram errado o vestido. Mas, olha que coisa lindinha de vestido. Falei, eu fui vendo o meu pedido lá no site. Gente do céu, o pedido era mesmo. Eu acabei, ao invés de pedir G, eu pedi X, quer ver? Não é nem P, XP. Mais pequeno que P ainda. Olha aqui, gente. Eu acabei pedindo XP. Será que isso é vontade de emagrecer? Só pode, foi a vontade de dar uma emagrecida. Mas, não tanto assim, né, gente? Olha isso, que tamanho de vestido. Nem cabimento, um vestido desse não vai me caber nunca. Também vou trocar. Já esse vestido aqui ficou perfeito, gente. Eu já fazia tempo que eu queria essa cor, uma cor verde militar, sabe? Ele tá todo marrotado, porque eu provei ele. Eu joguei lá na cama, gente, marrotou. Mas, é de uma viscose grossa. Não é transparente. Ele ficou lindo no corpo. Eu amei. Ele tem um cintinho aqui, olha, que você segura assim. E ele é humilde, sabe? Mas, ele ficou tão perfeito, um vestido tão distreto e tão bonito e tão levinho, gente. Pra usar com tênis branco, pra usar com tamanquinho, com uma rasteira. Gente, ele é maravilhoso. Sabe aquela roupa que eu sempre falo pra vocês que é coringa? Esse vestido é, sabe? Um dia que tá mais inverno, você que tá mais frio, você colocar ele com um casaco mais comprido. Fica super legal, fica super elegante. Agora, no verão, você pode usar com salto maior, uma coisa assim, colocar mais acessórios aqui. Vai, já fica um vestido mais estiloso. Fica um look mais estiloso. Gente, eu amei esse vestido. Esse aqui eu fiquei apaixonada. Eu comprei lá. Ele estava R$ 99,90. Olha aqui. Mas, eu peguei numa promoção. Eu acho que ele saiu, o quê? R$ 70, R$ 60,00. Mas, mesmo assim, eu fiquei apaixonada por ele. Então, ele é assim, olha. E aqueles outros, gente. Misericórdia. Deixa eu falar pra vocês o preço. Mas, eu peguei uma promoção. Então, não é o preço real que tá aqui, olha. Esse foi R$ 79,90. Ó. Estou dando pra vocês verem. Aqui. R$ 79,90. E esse preto, acho que é o mais caro também. R$ 99,90. Mas, não foi esse preço, gente. Eu paguei menos. Eu peguei uma promoção lá no site e acabei pagando menos. Aí, graças a Deus, tem a loja aqui que troca. Eles são franquia da Renner. Da Renner, não. Da Hering. E eles acabam que trocam pra gente. Ainda bem. Então, eu vou lá e vou trocar. Eu amei esse vestidinho preto. Só que, gente. Deixa eu falar pra vocês. Se vocês gostaram. Às vezes, vocês vão comprar. Ele é... Eu achei ele um pouquinho transparente. Aqui no vídeo, não dá pra ver direito. Mas, ele é um pouquinho transparente. Olha. Mas, nada muito transparente. Sabe? É um pouquinho. Tem que olhar bem. Sei lá. Eu achei... Achei que o... Ai, não tem como vocês verem, né? Eu queria muito mostrar pra vocês. Dá pra ver, assim, de leve a silhueta, sabe? Por ele ser preto, então, ajuda bastante que disfarça. Mas, é um tecido maravilhoso. É tipo uma viscose também. Mas, estica um pouquinho, sabe? Muito bom, sabe? Uma malha com viscose, sabe? Maravilhoso. Fiquei apaixonada por ele. Pena que eu que errei aí. Aí, eu peguei o XP. Gente, não peguei nem o P. Peguei o XP. Aí, não deu certo. Então, pessoal. Esse é meu vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. São poucas coisas, mas... Eu comprei. Acabou chegando ontem. Chegou tudo junto. Falei, eu vou mostrar pro pessoal que as meninas gostam de vídeo de comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, falo pra vocês. Se gostaram do vídeo, dão joinha. Desculpa o barulho aí, gente. Que é o vizinho que tá fazendo reforma. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.